Olá condutores, seja você que esteja fazendo aula teórica, vai fazer a prova teórica na autoescola, seja você que já é habilitado, precisa conhecer sinalização de trânsito, está querendo se informar, saiam do decorebinha das aulinhas da autoescola, saiam do decoreba dessas cartilhas que só estimulam ficar decorando para aprender, decorar não significa que você vai aprender, porque não tem o significado, você ficou que nem um papagaio lá, papagaio canta hino nacional, parabéns para você, canta trechinho de música da moda, mas ele não sabe o que ele está cantando, ele só fica repetindo o tempo inteiro, ai que papagaio inteligente, que nada, ele só está repetindo isso daí, não sabe o que acontece, para que você aprenda a sinalização de verdade, porque todo mundo quer dirigir, quer dirigir na via pública, quer dirigir na rodovia, é aquele fogo todo, preciso ir para a rodovia, eu quero ir para a rodovia, chega na rodovia e não conhece a sinalização, ai não sabe o que faz, faz infração ou se envolve em acidente. Então vamos lá, o que adianta você pegar a cartilha da autoescola, ler que isso aqui é um marcador de perigo, e daí, olha, decora marcador de perigo, o que é, indica perigo, indica para que lado a passagem deve ser feita, e aí decorou, e não sabe a aplicação prática disso tudo aqui, vocês estão vendo uma placa de fundo amarelo com os riscos pretos, né? Na parte da esquerda aqui, para onde sobe o risco, é o que indica que vocês devem seguir com o carro, a gente já vai ver em fotos aqui, práticas, de prática em rodovia, outra aqui, ele também é chamado de dispositivo de sinalização de alerta, ele alerta para o perigo, a mesma coisa aqui com o marcador de perigo, com a seta para a direita, estão vendo aqui, ó, placa de fundo amarelo com o risco inclinado apontando para onde? Para a direita, não é para onde o risco baixa, para onde o risco sobe. Aqui também, ó, tido como sinalização de alerta, e o marcador de perigo, que indica que a passagem pode ser feita por ambos os lados. Vejam aqui, ó, o lado em que a seta sobe, dá para ir tanto pela direita, quanto pela esquerda, também chamado sinalização de alerta. Vocês também vão encontrar logo no acesso a pontes, onde tem ponte, vocês vão ver que tem aqui um marcador indicando que não pode seguir para a direita, para a esquerda, olha aqui, ó, o lado em que o preto da placa de fundo amarelo fica apontando para cima, está apontando para cima para que lado? O lado esquerda, significa que a sua passagem é só pela esquerda. Olha ele aqui, ó, numa indicação de ponte, aqui é BR-101, em Itajaí. Vejam ali, ó, chegando na ponte, para onde sobe aquela seta? Para a esquerda, então só tem que se manter à esquerda. Vocês vão encontrar aqui também, ó, em marcação de ponte, marcação de perigo em ponte aqui, em área rural. Como essa ponte, ela só vai por aqui, não tem outro caminho, vejam que o marcador do lado direito, a seta sobe. Está vendo ali, ó, o risco preto? Então, o risco aqui do lado esquerdo deveria estar apontando para cá, porque não dá para ir para o lado de lá, a não ser que tenha uma rua, uma via, mas aí essa marcação de perigo tinha que estar antes, não tinha que estar aqui. Outra, aqui, ó, marcador de perigo, para que lado é para ir? Lado direito, e tem a placa, a sinalização complementar aqui, de passagem obrigatória. Uma sinalização reforçando a outra. Vejam aqui, ó, marcador de perigo indicando que pode ir para os dois lados. Esse ainda vem acompanhado de um marcador de alinhamento, que são essas placas com uma setinha para o lado direito. Vocês vão encontrar isso aí em retorno, em curvas muito fechadas, às vezes acompanhadas de placas com números. A gente já vai ver, tem aqui para mostrar. E vejam que onde tem esses marcadores de perigo, que pode ir para a direita e para a esquerda, vejam que a sinalização de solo acompanha. São as marcas de canalização, essas aqui que vocês veem no chão, ó, desenhada aqui, que tem o desenho parecido com o marcador de perigo. É a sinalização de solo que complementa a sinalização vertical. Aqui, mais de perto, o marcador de perigo, que dá para ir para a direita e para a esquerda, e vejam aqui no chão a sinalização de solo nessa marca de canalização. Por isso que trafegar em cima de marca de canalização é infração gravíssima, vezes 3 dá algo em torno de 880 reais de multinha para você. Marcador de alinhamento. Eles alertam quando existe uma alteração no alinhamento horizontal da via. Então, vamos ver quais são as situações. Olha aqui, ó. Tem esse marcador de fundo laranja, é obras. É indicação de obras. Onde tem obras, vocês vão encontrar o fundo laranja com esse marcador preto indicando por onde você deve se manter na via. Logo depois, vocês veem ali um outro marcador de alinhamento, só que fundo preto e a seta amarela e vocês veem lá no fundo um marcador de perigo. Aqui, ó, mais marcador de alinhamento. É para seguir o quê? É para seguir por onde está indo. Aí alguém pode perguntar, Ah, Márcia, mas eu tenho outro caminho para seguir? Mas isso aqui tem uma outra função. Ele é elemento refletivo. À noite, fica muito escuro. O condutor não sabe se é linha reta ou se tem curva. O marcador de alinhamento tem essa função também de ser refletivo para garantir a segurança, garantir a visibilidade. Não permitir que o condutor acabe se enganando. Uma noite de chuva, de neblina, de serração ou via sem iluminação. Aqui, ó, já é um trecho que vai de Tijucas a Florianópolis, que é a capital do estado de Santa Catarina. Marcador de alinhamento lá na esquerda. Olha só. Pode ser que tenha essa sinalização. Ponte estreita, um veículo por vez. Pode ser que não tenha, em algum lugar, essa parte escrita aqui na sinalização. Tenha só a placa, e daí? Daí você tem que conhecer, tem que saber, tem que conhecer para evitar acidente. Aqui, ó, a gente encontra as placas com números. Essas placas podem ser com números crescentes ou decrescentes. O que elas querem dizer? Se a placa vai de 1 a 10, significa que entre 1 a 10, você vai encontrar algum tipo de situação de perigo naquela via. Pode ser uma curva fechada, como a gente vai ver na foto. Geralmente, ela está onde tem curva, onde tem algum tipo de alteração na característica da via. Olha só. Aqui é uma indo de Tijucas para Florianópolis. Vocês vejam que ela, na verdade, é até 10. Mas eu peguei aqui no trecho do 8, para vocês verem, 8, 7, 6, vai diminuindo. Significa o quê? Vou chegar numa curva super fechada. Tem aqui um marcador de alinhamento também na esquerda. Isso aqui não tem iluminação. A noite é um breu. Eu já peguei esse trecho aqui às 4 horas da manhã para levar minha mãe em Florianópolis, em médico, consulta médica, e é um breu, não enxerga nada. Se não tivesse os marcadores de alinhamento e as placas com elemento refletivo, aumentaria em muito a possibilidade de acidente. Olha aqui, as mesmas placas diminuindo, e aqui chegou na placa 1. No final dela, o que é que eu encontro? Uma curva super fechada. Se não reduzir aqui, vai passar direto. Entenderam, condutores, o que eu quero dizer para vocês? Não fiquem no decorebinha só dos livrinhos de autoescola, decorando, você não vai aprender. Aprenda, pegue fotos, ande pelo Google Earth, procure aí no Google fotos de diferentes tipos de marcadores. coloque-se na situação do motorista, entenda para que isso serve, porque quando chegar na prova, você não vai depender de decorebinha, você vai saber, e saber sinalização é fundamental para você poder dirigir, porque dirigir não é só colocar o carro para andar e sair apertando o aceleradorzinho por aí. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha, me ajuda a fazer chegar o maior número de pessoas que precisam muito dessa informação. Sejam os que estão se habilitando, os que são habilitados, inscrevam-se no canal para receberem as novidades, as notificações de novidades que vão ajudar muito no seu dia a dia e vai tornar a sua direção muito mais segura e preventiva. Um grande abraço e até o próximo vídeo.